Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do Agronomicamente, um vídeo onde juntamos economia e agronegócio. E por falar em vídeo, hoje nós discutiremos quais os impactos econômicos para o agronegócio fruto da catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul. Acompanhe com a gente. Antes de iniciarmos este vídeo, é importante deixar aqui toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho. Que além, principalmente, de perda patrimonial, de perda relacionada aos seus negócios em específico, mas também às vidas humanas que foram perdidas, em especial fruto das enchentes e de toda esta catástrofe climática que assolou o estado do Rio Grande do Sul a partir do início de maio de 2024. Tendo feito, primeiro, essa nossa mensagem de solidariedade a esse povo resiliente que está se reconstruindo, nós hoje vamos avaliar quais são os impactos de toda essa questão climática das enchentes, especificamente para o agronegócio gaúcho. Para começarmos, a primeira constatação é, de fato, que o agronegócio é um dos setores mais afetados por esta catástrofe climática no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, é sobre este setor que nós vamos discutir aqui agora. Mas antes, vamos olhar primeiro quais são, dentro do agronegócio, as atividades dos setores mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um peso relevante na produção agropecuária brasileira. Para vocês terem uma ideia, alguns produtos são extremamente relevantes. Dentre eles, canola, aveia, trigo e arroz. Portanto, quando nós falamos do Rio Grande do Sul, esses produtos, sem sombra de dúvida, são fundamentais para o agronegócio brasileiro como um todo e representam a importância deste estado no agronegócio. E por falar em arroz, que está entre os quatro principais produtos de maior relevância do estado do Rio Grande do Sul, é sobre ele que nós vamos começar a discutir aqui agora. Como nós discutimos anteriormente, o estado do Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% de toda a produção de arroz do Brasil. Como o arroz faz parte do prato de todo brasileiro, certamente as principais notícias que vocês ouviram relacionadas aos impactos no agronegócio, em especial no bolso das famílias, diz respeito ao arroz. Afinal, o Rio Grande do Sul é o principal estado produtor e se não bastasse isso, até o momento das chuvas, faltavam colher cerca de 22%. Quando eu falo que faltavam colher 22% da área total cultivada de arroz, para vocês terem uma ideia, isso representa praticamente 1,6 milhões de toneladas de arroz. É claro que nem toda esta área e toda esta produção estaria comprometida pelas chuvas, mas uma parte, uma parcela deste volume, sim. Alguns analistas estimam que deste volume diário, que responde a quase 1,6 milhões de toneladas de arroz, praticamente 700 mil toneladas, sim, estariam perdidas. Portanto, numa situação onde a gente tem redução de oferta, certamente o que a gente vai ter é aumento da inflação ou aumento no preço do arroz. Antes de seguirmos, é importante lembrar o seguinte, Perda de produção significa, para o produtor rural, perda de renda. Afinal, ele cultivou, fez todo o desembolso necessário para o custeio daquela safra e não obteve a renda. Portanto, significa para ele um prejuízo, perda de renda. Então, para o produtor, perda de renda na veia. Para o consumidor, isso pode levar a um impacto associado a aumento dos níveis de preço, ou seja, inflação do nosso querido arroz. Veja, o que eu estou dizendo? Se nós tiramos do mercado 700 mil toneladas de arroz, céteres páribos, ou seja, tudo mais mantido constante, nós teremos, então, um aumento do nível de preço. É por isso que o governo brasileiro autorizou recentemente a Conab a importar cerca de 1 milhão de toneladas de arroz de outros parceiros do Mercosul, tal como o Paraguai. Veja que, de um lado, essa medida tem um objetivo, reduzir potenciais tensões sobre a inflação, sobre o bolso do consumidor. Porém, do outro lado, gera um impacto final. Afinal, significa um desembolso adicional para o Estado brasileiro. Para a gente fechar a nossa discussão sobre arroz, o mais importante é avaliar as condições e as intenções de investimento dos produtores para a próxima safra. Afinal, fruto de toda essa situação de calamidade, muitos produtores poderão estar desencorajados em continuar na atividade, consequentemente, reduzindo ainda mais a oferta de arroz para o próximo ciclo. Este deve ser o nosso ponto de atenção e o monitoramento, de modo que medidas fundamentais para a continuidade desses produtores na atividade serão fundamentais, desde crédito, seguro, dentre outras medidas. Bom, falamos de arroz, aquilo que faz parte do nosso prato do dia a dia na mesa do brasileiro. Agora vamos falar de uma outra commodity extremamente importante, Soja. Quando nós falamos de soja, o Rio Grande do Sul é o segundo maior Estado produtor desta commodity, respondendo por cerca de 15% de toda a produção do grão no Brasil. Quando nós olhamos para o Estado, principalmente aqueles que estavam com soja tardia, e nós precisamos avaliar que até o momento das chuvas, havia sido colhido no Rio Grande do Sul cerca de 76% da área. Como a colheita já tinha avançado em praticamente 76%, e as inundações atingiram não as principais regiões produtoras, aqui o impacto para a soja já é mais reduzido, sendo que alguns analistas estimam uma perda próximo a 1 ou 2 milhões de toneladas de soja. Quando nós olhamos este volume, de 1 a 2 milhões de toneladas de soja, que podem ter sido perdidas em função das enchentes, isso representa menos de 1% de toda a produção brasileira. E mais do que isso, quando nós olhamos para um contexto global, o impacto é mínimo. Portanto, para efeitos de soja, houve sim uma tensão no mercado internacional, refletindo este fenômeno, mas aparentemente seu impacto é menor. Embora este impacto seja menor e limitado a 1 ou 2 milhões de toneladas de soja, é importante aqui fazer algumas caracterizações e descrições. Quando nós avaliamos e vemos fotos das plantações e das lavouras de soja, o que nós estamos vendo é uma soja que está apodrecendo no campo. Literalmente, ela já está ficando preta. E mais do que isso, Este excesso de umidade, este excesso de chuvas, leva a um aumento de acidez, comprometendo inclusive o óleo de soja, reduzindo a sua qualidade. Portanto, aqui está a variável chave de preocupação para o produtor. Embora a perda se limite a 1 a 2 milhões de toneladas de soja, há um outro problema associado, descontos relacionados à qualidade deste grão. Ou seja, mesmo o grão que conseguiu ser salvo, está recebendo um desconto lá na sua classificação. E olha só, o Rio Grande do Sul, justamente nos dois últimos anos, foi impactado pela laninha, ou seja, situação de forte seca, e que levou a sérias quebras de safra de grãos no Rio Grande do Sul. Porém, nesta safra, numa situação de elninho, nós estávamos vendo o Rio Grande do Sul sendo exceção, com o aumento da sua produção de soja. E especificamente em função dessas inundações, o que nós vimos? Uma ligeira quebra de 1 a 2 milhões de toneladas de soja, e além disso, o produtor sofrendo com descontos na classificação do seu grão, em função da sua qualidade. Tendo falado de arroz e soja, vamos falar agora de milho. Quando nós olhamos para a safra verão de milho, ou especificamente a primeira safra 2023-2024, quando, na ocasião das inundações e das chuvas, cerca de 83% da área já havia sido colhido. Um valor abaixo, inclusive, de outros estados, tal como Paraná e Santa Catarina, que já estavam a níveis superiores a 95%. O que é interessante quando nós olhamos especificamente para o milho, é de que os 27% que ainda não haviam sido colhidos, representam ao redor de 1,4 milhões de toneladas. Apesar deste volume próximo a 1,4 milhões de toneladas de milho, mais uma vez, assim como o arroz, nem todo este volume será impactado. Portanto, no milho, as preocupações são menores. Porém, mais uma vez, assim como o soja, o milho também, no momento das inundações, onde o mercado não tinha uma percepção mais acurada do que estava acontecendo, os seus preços, sim, sofreram oscilações de curto prazo. Mas, o que será determinante para o comportamento dos preços do milho em 2024, será justamente a safrinha. Afinal, a safrinha é que é o grande volume de milho e aí sim existe uma preocupação. Afinal, o clima também tem prejudicado o desenvolvimento da safrinha. Mas é importante mencionar que oscilações no preço do milho estarão muito mais condicionadas ao desempenho da safrinha do que necessariamente a este evento no Rio Grande do Sul. Bom, falamos de arroz, falamos de soja, de milho e agora vamos falar, ou seja, o prato do brasileiro, além de arroz, também tem que ter proteína. E é sobre as proteínas que nós vamos comentar agora. O Rio Grande do Sul está entre os três maiores polos na produção de aves e suínos do Brasil. E se não bastasse isso, as áreas afetadas pelas inundações, ou seja, pela calamidade climática que nós observamos, respondem por cerca de 65% da produção de aves e suínos do Estado. Só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul responde por 11% da produção de aves e 17% da produção de suínos no Brasil. Portanto, quando eu falo de proteínas, a nossa preocupação está muito mais limitada a aves e, em especial, suínos. Veja que a pecuária, de forma geral, ou seja, a nossa famosa carne bovina, ela não terá grandes efeitos e impactos fruto deste evento no sul do país. Quando nós olhamos especificamente para o setor de proteínas, em especial aqui aves e suínos, a maior preocupação diz respeito à limitação logística, ou seja, com destruição de pontes e de estradas, nós tivemos um bloqueio justamente para o trânsito de animais, para o trânsito de rações, vacinas, bem como para o transporte de produto acabado. Veja que essa logística comprometida impede o abate regular de animais. Portanto, alguns frigoríficos tiveram as suas atividades temporariamente suspensas, outros fizeram realocações para outros frigoríficos, mas tudo isso está afetando o cronograma regular de abate de animais no estado. É interessante, e eu comentei com vocês, 17% da produção nacional de suínos está no Rio Grande do Sul. Portanto, quem já começou a sentir efeitos nos preços foram justamente os suínos. Preço do suíno vivo já começou a subir na região sul do país, fruto dessas limitações logísticas. Porém, à medida em que esse processo for se regularizando, a questão de preços também volta à sua normalidade. Veja de novo a cara do prato do brasileiro. Falamos de arroz, agora falamos da proteína e falta verdura. Então vamos falar neste momento de HFs. As inundações e chuvas intensas reduziram a oferta de cenoura, tomate, batata, em especiais em grandes regiões produtoras. Dentre as regiões produtoras, podemos destacar vacaria, Caxias do Sul e Bom Jesus. Num cenário, como eu mencionei para vocês, de redução de oferta, em especial de cenoura, batata, tomate, redução de oferta, isso leva a aumento de preços. Portanto, em alguns supermercados, na gôndola, nós já começamos a observar um impacto relacionado ao aumento dos preços para esses produtos. Além disso, é só ver a situação do Seasa de Porto Alegre, que praticamente foi inundado e com operações extremamente reduzidas. Consequentemente, levando a restrições de oferta também destes produtos. Bom, pessoal, eu tentei comentar e discutir com vocês o que pode acontecer em termos econômicos com o agronegócio gaúcho. O mais importante que a gente precisa ter em mente são dois vetores. O primeiro, podemos ter um viés autista na inflação de alguns itens da cadeia de alimentos, em especial, arroz e proteínas, como nós mencionamos aqui há pouco. Além disso, o mais importante, o segundo item que eu quero dizer, é monitorar a saúde do produtor. Em especial, ele investiu, fez gastos na sua atividade e não colheu os benefícios, ou seja, está tendo forte perda de renda. Aqui sim, se faz necessário um programa de crédito de repactuação das suas dívidas. Portanto, essa foi uma mensagem relacionada a como entender e interpretar os impactos das enchentes e da calamidade climática no Rio Grande do Sul sobre o agronegócio. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou, se você curtiu, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, em especial, através das redes do PSEG Consultoria e Projetos. Valeu! Tchau, 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 tchau.